Olá, nono ano, bom dia, como vocês estão? Pessoal, a gente vai dar continuação a nossa aula da unidade 3, falando sobre a expressão, assim como também a dança, a relação entre a expressão e a dança e a encenação. A gente vai estar começando a falar hoje sobre os artistas e sobre os festivais. Um desses artistas que faz parte da história, da expressão, da encenação e da dança no Brasil, é em Lisboa. Ela nasceu em 1965 no Espírito Santo, ela fez faculdade de dança, ela foi dançarina, ela também chegou a fazer capoeira, ginástica olímpica, assim, tal, assim. Ela foi uma artista múltipla face, porque ela não se resumiu apenas a ser uma bailarina, ela experimentou outras coisas e, a partir daí, ela desenvolveu todo um estudo sobre a própria vida, assim como também a dança. Ela é uma figura muito importante dentro da dança no Brasil, por conhecer vários ramos da dança. Ela fez parte do Grupo Corpus, que a gente estudou semana passada, ela saiu em 2001. E quando ela vai para São Paulo, porque ela está no Espírito Santo, quando ela vai para São Paulo, ela começa a ouvir muitos artistas falando sobre o teatro de galpão, o teatro de dança de galpão. E ela ficou muito interessada sobre isso e fez várias pesquisas sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela também trabalhou junto, ela é autora, escreveu vários livros, ela escreveu livro para criança, livro para adulto, e tudo isso relacionado com dança. Um desses livros foi o Movimento Expressivo, Klaus Viana, que ela vai falar sobre ele. E Klaus Viana, ele foi um dançarino-coreógrafo professor, que, assim, faz parte da transição da dança no Brasil. Ele vai falar, ele vai trabalhar, ele fez um estudo sobre isso, falando de como o movimento, como o nosso corpo, através do nosso movimento do nosso corpo, nós podemos trabalhar ele para que você consiga expressar, consiga encenar, consiga passar para o outro a sua intenção, os seus sentimentos e a sua modificação. Ele vai mostrar que o nosso movimento do nosso corpo pode falar, que os nossos movimentos se expressam. E que, através desse movimento, dessa expressão de movimento, nós podemos construir uma história, seja dentro da dança ou seja interpretando. Ele não vai trabalhar só apenas com dançarinos. Muitos atores vão buscar ele para conseguir essa dinâmica de movimento, para poder construir a sua carreira, se expressar de uma maneira bem melhor. E ela, atualmente, ela é uma crítica dentro da Folha de São Paulo sobre o universo da dança. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo da apresentação dela e a gente continua a nossa aula. E qual era a ideia? Era justamente mostrar para as pessoas como é esse cotidiano do bailarino, como é que ele vive o seu dia a dia, como é que está... Os bastidores da companhia... A palestra, ela procura uma aproximação com o público em geral. A gente chama de palestra para o professor, porque também nós procuramos dizer como é que a dança está inserida em diversos ambientes. Como é que você pode falar de dança sem necessariamente ser bailarino? O seu cotidiano tem várias questões que tocam o cotidiano de um bailarino também. Então, aqui no vídeo, na palestra de hoje, nós comentamos sobre preconceito, sobre transformações corporais, sobre medo, sobre desafios, sobre mudança de caminhos. Todas essas questões fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. E o bailarino, por ser o artista da dança, que trabalha essencialmente com o seu corpo diariamente, ele tem uma noção muito aguda das questões do corpo e da relação com o mundo. Nós vamos do clássico ao contemporâneo, e para isso nós temos intérpretes que têm formação sólida na dança clássica, mas também têm formação na dança contemporânea, e também são amantes de diferentes gêneros da dança. Os programas educativos de formação de plateia em dança da São Paulo Companhia de Dança, eles são três oficinas para bailarinos que procuram dar espaço para os bailarinos das diferentes cidades onde a gente passa, de conhecer um pouquinho da aula do professor que trabalha diretamente com os bailarinos da São Paulo Companhia de Dança. Também deles perceberem no corpo o quão diferente é daquilo que eles fazem para aquilo que será no futuro daqueles que desejaram entrar numa companhia profissional. O segundo eixo são as apresentações abertas para estudantes. São espetáculos que têm uma mediação mais presente, então a gente apresenta as coreografias, mas tem uma parte de vídeo onde os bailarinos da São Paulo falam para os estudantes, tem uma parte onde eu faço uma mediação, brinco com eles com alguns movimentos das coreografias que eles vão assistir, e desafio alguns deles a subirem em cena e trocarem de lugar, olhar para a plateia e ver como é que é difícil estar ali na frente. E algumas vezes também girar uma pirueta com a bailarina, suspender uma bailarina, parece tudo tão fácil, mas não é, exige muitas horas de dedicação. E o terceiro é a palestra para o professor, que procura colocar em contexto as atividades da companhia, mas também procura aproximar o público em geral de como é o cotidiano do bailarino da São Paulo Companhia de Dança. Não só do bailarino, a companhia é composta por muitos artistas, técnicos, produtores, administradores, direcionistas, são muitas pessoas para que tudo possa dançar de uma maneira fluida e permanente. Continuando, pessoal, a gente vai estar falando sobre o Teatro de Dança Galpão, em 1974 a 1981, esse foi um espaço criado para o Balé de São Paulo, Municipal de São Paulo, era um espaço ao qual eles começaram a ensaiar e ensinar dança, a modificar a dança, eles trouxeram um novo jeito de se ver dança. É um lugar que vai trabalhar os movimentos, é um lugar que vai se permitir criar um novo jeito de se mostrar a dança. A gente sabe que nesse período a gente estava vivendo a ditadura militar no Brasil, muita segmento de dança sofreu, vai sofrer censura, não vai conseguir se expressar direito, mas o Teatro de Dança do Galpão vai ter o apoio do governo, esse lugar vai ser comprado, vai ser alugado pelo governo de São Paulo e vai ser mantido, e em 1981, quando o governo para de manter, ele fecha e não existe mais. Mas assim, esse lugar vai ser um grande marco de transformação da dança no Brasil. É através dele, de todos aqueles que trabalharam ali, de vários artistas que passaram, professores, bailarinos, coreógrafos, atores, que dançaram ali, eles vão conseguir criar uma identidade diferenciada da dança. E hoje, a gente pode olhar e perceber essa mudança na dança, porque a gente tem, então, no Brasil, a dança muito voltada para o balé clássico, para uma coisa muito mais fechada, e hoje em dia nós temos uma variedade de dança. Eu vou deixar, um dos artistas que trabalhou, que é coreógrafo, bailarino, diretor, e tem fama internacional, que é o Ismael Ivo, ele também participou desse movimento, ele fez um grande trabalho ali, e foi um dos momentos que a dança dele, foi um dos momentos em que a própria carreira dele vai sofrer muito, vai sofrer uma grande mudança de algo, uma grande mudança de se expressar. Ele vai ser muito influenciado por Klaus Vianna, por esse movimento expressivo, vai ser também com o René Guimel. E assim, é quando a dança, ela deixa de ser apenas você seguir passos ritmados, e começa a falar sobre a encenação, a teatralização do corpo intérprete. É quando o seu corpo, quando você usa o seu corpo para expressar aquilo que a música ou a cena está pedindo, e através disso, não apenas com passos, dois para lá, dois para cá, embora pode dizer assim, mas não, agora não é só seguir passos no chão, é você usar todo o seu corpo para se expressar. Então, assim, o Tiago de Dança, ele vai ter muita importância para o cenário de dança no Brasil, da encenação, Klaus Vianna vai ser muito importante para essas mudanças, e o Ivo, Ismael Ivo também. Eu vou deixar vocês agora com um vídeo, que a Inês Boas, quando ela estava escrevendo, falando sobre Klaus Vianna, ela também fez uma pesquisa, escreveu um livro também sobre os cenários de dança do Galpão. Eu vou deixar vocês agora com essa entrevista. Entrevista curtinha, não pulem o vídeo. Fui bailarina do Grupo Corpo durante 12 anos, portanto, morava em Minas. Então, quando eu me mudei para São Paulo em 2001, já jornalista de dança da Folha de São Paulo, eu queria conhecer mais a história da dança paulista e seus interlocutores. Várias personalidades da dança comentavam da importância do teatro de dança Galpão como um espaço de mudança de pensamento dessa arte no nosso país. O livro Caminhos Cruzados, Teatro de Dança Galpão, ele é um livro que contextualiza a história desse espaço que surgiu na década de 70, com a verba pública, para pesquisa, experimentação, apresentação e atividade ligada à área da dança. O Teatro de Dança Galpão ficou de 74 a 81, com um pequeno intervalo em 79, como um espaço de encontro de muitos artistas para pensarem juntos uma nova forma de dançar. E com esse movimento criado por esses artistas, a plateia foi ficando diversa e muito presente nos espetáculos. Foi um tempo que uniu artes plásticas, teatro, dança, e a dança começou a borrar suas fronteiras e a ampliar os limites entre as artes. Então, no Brasil, principalmente em São Paulo, o Teatro de Dança Galpão é esse espaço de transformação de uma dança moderna para uma dança contemporânea, onde não mais se procura somente a divisão entre arte e a plateia, mas se busca uma conexão direta. A plateia é convocada a participar de alguns espetáculos, os artistas rompem fronteiras, dançam na rua e convidam o público a se engajarem mais no próprio espetáculo. São muitos nomes que passaram por esse espaço. Célia Gouveia, Marilene Assaldi, Ruth Rachu, Ismael Ivo, Penha de Souza. Muitos desses artistas que estavam fazendo algo bem experimental nessa época ainda continuam ativos hoje, contribuindo para a arte da dança no Brasil. A nossa arte realmente precisa que, nesse momento, exista uma dedicação ao registro e à memória dela, que é tão recente, mas já tem tanta história para contar. Então, pessoal, sobre os festivais de dança, eu estava dando uma olhada no Brasil. Cara, no Brasil, existem muitos festivais de dança. Eu escolhi apenas alguns de cada região do Brasil. Na Bahia, tem o Camaçari, que é um festival de dança. Em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará. Assim, são muitos festivais, festivais de todos os tipos. Eu achei muito bacana, muito maneiro. Como vocês vão ter que fazer na postura de vocês que têm atividade que vocês têm que responder sobre isso? Então, vocês já podem pegar esses endereços aqui, dar uma olhada e escrever sobre esses trabalhos de dança. Um desses, um desses, um desses festivais de dança e talvez um dos mais famosos aqui do Brasil é a Bienal Internacional do Ceará. Ele foi criado em 1997. Ele é considerado um dos importantes festivais de dança da América do Sul. Não são apenas artistas nacionais que se apresentam, mas internacionais também. Não é apenas dança, tem interpretações, tem a maneira de você ver dança diferente. Eu vou deixar vocês com um vídeo para vocês contemplarem e ver como é que funciona. Tem um vídeo falando de como é esse festival. Acompanhem eles. Petrobras apresenta Bienal Internacional de Dança do Ceará De 18 de outubro a 6 de novembro Bienal Internacional de Dança do Ceará Espetáculos, performance, mesa, sobral, paracuru, juá, itapipoca, juazeiro, crato e tabuleiro do norte Acesse www.bienaldedança.com Programação gratuita Então, os exercícios são da página 101, 102 e 104. Na página 101, você tem que fazer umas pesquisas sobre o coreógrafo e bailarino Ismael Ivo. E aqui vocês vão falar o que vocês acharam dele, então já pode pegar o vídeo e fazer. Na página 102, também vem falando sobre atividade. O número 1 vai falar sobre os festivais, você pode pegar esses endereços aqui que eu deixei no livro e dá para você fazer uma leitura, oito ou nove ensaios sobre o grupo Corpo Gines Boaz. Boaz. Sobre, você falar sobre o livro, então vocês podem pegar na internet, pesquisar uma resenha sobre ele e falar. E o exercício da página 104 é sobre uma obra artista do Caíques Eduardo Sulo. Essa obra de arte, ela fala sobre a dança, vocês também vão ter que pesquisar. Essas atividades todas é para postar no portal. Pessoal, olha só, vocês não estão postando. Tirando o Gabriel, que eu acho que é o único que está fazendo, acompanhando as aulas, mas ninguém está fazendo. E depois fica difícil, a gente tem que fechar a nota e não tem com o que fechar a nota. Vocês sabem que prova não é só, que as notas de vocês não é só prova. Então, bora fazer um esforço, galera. Bora acompanhar as aulas, bora estar presente. Bora assistir os vídeos, fazer as atividades, tá bom? Beijos, até a próxima aula.